em nossos estúdios a Carla Metzner. Bom dia, Carla, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, tudo jóia, né? Tudo certo, tudo tranquilo. Hoje, se a Dani, que a Dani disse que tá lá na loja tupi, lá, deve tá se esbaldando, eu falei pra... Pois é, eu tava vindo pra cá e ouvindo, eu falei assim, então, vamos fazer se a Dani. Já era. Eu pensei, vamos esperar ou não vamos esperar? Eu falei, não vamos esperar. Não vamos, porque todo mundo... Um abraço, Dani, pra você, que deve tá ouvindo, né? Todo mundo tem seus compromissos, né? Claro, e daí, talvez ela resolva comprar, né? Fazer umas compras. Eu já dei tchau pra ela, na verdade. Eu já dei tchau. Eu já vou dar tchau, porque ela não vai voltar. Não vai voltar. Não vai voltar mais. Então, vamos fazer só nós dois hoje, né? Deixa a Dani de fora hoje. Voltando às antigas, né? Porque antes, né? Sempre fazia. É, isso aí. A gente vai falar hoje sobre o Bulgron, é isso? Isso, é o Bulgron. Novidade, né? Novidade, inclusive. Novidade lá da Nutrivida. O que é e quais são os seus ingredientes, Carla? É, então, assim, esse é um, como eu falei, uma novidade, né? Ele é um mix verde, super concentrado, em pó. Ele é com colágeno, inclusive. Então, assim, ele é um, como se fosse um suco detox. E ele é instantâneo, né? Que você acaba misturando fácil, ele. Só que ele contém 30 ingredientes naturais. Então, assim, eu vou falar alguns deles, né? Então, assim, tem espinafre, salsa, grião, couve, coentro, brócolis. Então, assim, são algumas verduras, principalmente as verdes, que acaba desintoxicando o organismo. Tudo em pó, né? A berinjela, cenoura, beterraba, o aipo, a ervilha, que são alguns legumes. O gengibre, que acelera o metabolismo. É, algumas frutas, temos também nele, que é o maracujá, a banana verde, que também vai controlar o apetite. A maçã, o abacaxi, a laranja, a limão, o goji berry e a uva e a ameixa. Então, é, são algumas frutas. O hibisco e a alcachofra, também, que são chás legais, assim, que pode, que está nessa mistura também. Até arroz integral, só que daí uma forma de pó, então, assim, para não usar farinha, foi utilizado o arroz integral. A linhaça dourada, a chia e o piscilho. Eu acho muito legal o piscilho, assim, porque ele tira, ele dá uma saciedade, né? Então, assim, tira até a vontade de comer, né? Essa ansiedade, né? O chá verde e ele vem adoçado com estévia, que é aquele adoçante natural, né? O estévia, que assim, ele não fica tão ruim, né? Porque, assim, é um, é uma mistura, né? Então, assim, acaba dando aquele gostinho, assim, diferente, a estévia, assim, ameniza um pouco isso. Então, fica bem bacana, assim, para estar utilizando. Olha, é bem completo, né? Bem completo, né? Que nem eu falei. Nove frutas, nove tipos de frutas, cinco tipos de legumes, seis tipos de verduras. Bem legal mesmo. E os benefícios dessa... Então, é um produto, assim, bem legal que ele vai ajudar no emagrecimento, porque ele tira o apetite, faz funcionar o intestino, então, assim, ele vai absorver gordura e funcionar o intestino, né? A pele vai ficar melhor, principalmente porque ele já contém colágeno, né? E vai funcionar o organismo mesmo pelas vitaminas e minerais que contém em todos esses ingredientes que eu falei. E o legal, assim, é que ele não contém glúten, né? Não contém lactose, não contém gorduras trans, não contém nenhum tipo de sabor artificial, né? Porque não tem nem necessidade de colocar um sabor, tanto que foi colocada a estévia. Então, não tem nem, ah, vamos colorir artificialmente, porque é um suco verde mesmo e é só o adoçante estévia mesmo ali, que é da folha. A estévia é uma planta também, é uma folha. Então, é bem tranquilo também. Então, assim, bem natural, bem legal o produto, é uma novidade aí da Nutrivida. Bem bacana. E qual é a forma de consumir ele, Carla? Então, nós podemos utilizar uma colher de sopa com água, 30 minutos antes do almoço e antes da janta, porque daí assim ele já vai dar essa saciada, né? Eu gosto de indicar com água para quem precisa perder peso. Mas, por exemplo, alguém que quer só para o funcionamento do intestino, nós podemos usar ele em horário diferente. Então, não utilizar para perder peso, para tirar o apetite. Usa, pode usar com suco, pode usar numa vitamina, tipo, faz com leite ou com iogurte, acrescenta, né? Então, assim, vai acrescentar na alimentação. Ou uma pessoa magra, por exemplo, que precisa só o funcionamento do intestino, nós podemos acrescentar isso na própria comida, né? Para acrescentar esses minerais, essas vitaminas, então ele vai fazer isso. Mas, assim, para quem quer perder peso, mesmo que ele faz um efeito muito bom para perca de peso, é antes das refeições, de preferência, e de preferência com água, não vai tomar com leite, por exemplo, né? Então, tome com água, que ele vai fazer um efeito legal. E como é tudo farinha, precisa tomar muita água durante o dia, senão vai fazer um efeito contrário, né? Vai prender intestino, não vai perder peso, então precisa tomar bastante água ao longo do dia para ter esses benefícios todos. Bem bacana, esse produto foi encontrado na NutriVida. Isso, nós temos exclusividade lá na NutriVida, uma novidade, então é o Bugron Dex, o nome. Olha só. Ele vem, ai, acabei esquecendo de olhar a quantidade, mas acho que é 250 ou 300 gramas, alguma coisa assim. Dá quantas porções, mais ou menos? Vai dar umas 30 porções, mais ou menos. Dá para quê? Tem que comprar duas por mês, basicamente. É, se for usar duas vezes ao dia, ele vai dar, assim, para 15, 20 dias, no máximo, né? Ou a pessoa pode até reduzir um pouco a quantidade, né? Se quiser usar uma colher de sopa, usa um pouco menos. Então, tudo vai depender de cada pessoa e de como que é o seu intestino, por exemplo. Porque tem pessoas que usam uma colher de sopa, pode dar uma diarreia, por exemplo, né? Se soltar mais o intestino. Então, tem pessoas que não. Então, tem que cuidar um pouquinho isso e a gente vai adequando conforme cada pessoa pode estar utilizando. Por isso que eu peço sempre para as pessoas conversarem comigo no Face ou no WhatsApp ou ligue lá na loja no 3268-3131. Pede para conversar comigo, tirar suas dúvidas ou vá até a loja, né? Tira suas dúvidas e converse com a nutricionista para ver realmente se eu posso usar, como que eu vou usar, né? Então, isso é bem bacana. Bem bacana. O pessoal pode entrar em contato, então, como a Carla falou, na Nutrivida. 3131, telefone 3268-3131. Olá, Nutrivida. Nem para baixo da Praça é dono, quebra direito, tá na frente já, né? Nossa, bem fácil, né? Bem fácil. E bem pertinho. É verdade, é verdade. As pessoas acham, ah, não, mas é lá embaixo. Não, não, é pertinho. É verdade. É bom, já faz um exercício, né? É nos fundos da RAF, né? Isso. Bem nos fundos da RAF ali na Paraguai. Exatamente. Bem bacana. Valeu, Carla. O lado da Cacá Serigrafias. Super bacana. Então, o pessoal pode aproveitar. Novidade lá na Nutrivida, Bugrondex. Vamos falar durante a semana sobre o Bugrondex. Bem bacana. Valeu, Carla. Isso aí. Um bom dia todo. Bom dia. Até quarta que vem. E sem a Dânia hoje, viu? Tá? Não deu. Nem a gente fazendo aqui, ó. Nossa, você viu? Não chegou. Você viu? Não apareceu. Falei que já era.